Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, que ative as notificações e também nos ajude no compartilhamento dos nossos vídeos e das nossas histórias aqui no canal Tudo Pela Verdade. Hoje quero também contar uma historinha, uma história. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança religiosa neste país. Como a liderança tem escravizado muitas pessoas, pastores, bispos, obreiros e quando falamos aqui que nós não somos contra você, que eu não tenho nada contra você que é membro, ou obreiro, ou pastor de uma instituição, é absolutamente nada mesmo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas confundem entre aquilo que nós estamos postando aqui nas mídias sociais e falam mentira. Nós não estamos falando mentiras e nós estamos mostrando a verdade para as pessoas que foram vítimas do estelionato da fé. As mentiras contadas pelos líderes evangélicos, que hoje sabemos que são os cães gulosos de hoje. São os cães gulosos que a própria escritura fala, ela relata. E eu quero ler para vocês, antes de eu começar esse vídeo, eu já li esse versículo, esse capítulo para vocês, mas quero ler porque, segundo aquilo que eu vou falar, eu quero me basear nesse versículo. que está em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 3. Diz assim, Por que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina? E quando está falando, aqui não está falando simplesmente para pastores, bispos, seja lá de qualquer instituição. Está falando para as pessoas que acreditam nessas mentiras contadas nas instituições evangélicas religiosas. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, amontoarão para si doutores, pessoas, conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos carnais. E eles têm coceira no ouvido, eles não conseguem ficar sem escutar uma baboseira. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que fábulas seriam essas? As mentiras contadas. Que se você der tudo em uma certa instituição, que se você fizer um voto de mil, dois mil, cinco mil, você vai receber dez vezes mais, cem vezes mais. As fábulas, eles usando as escrituras, usando o nome de Moisés, usando o nome de Jacó, usando o nome de Abraão, para contar para você uma história, para você dar grana para eles. Então, desviarão os ouvidos da verdade. Hoje, se nós estamos falando a verdade aqui nos canais, as pessoas, elas olham para nós e nos chamam de mentirosos. Quando elas se desviam da verdade, voltando às fábulas. As fábulas desses homens fraudulentos, desses homens mentirosos. E eu quero, o meu recado aqui é para os pastores da Ilude. Essa igreja fictícia, essa igreja fictícia que eu inventei aqui, tá? É uma igreja fictícia, e os pastores são fictícios, e a história pode servir para muitos. Ilude, ilude, tá? Se o pastor não viver de casa para igreja, e da igreja para casa, se você não viver uma vida separada, ficar pensando em descansar, em viajar, etc. Você perdeu o chamado. Foi a reunião que o Didi fez. O Didi disse, nunca tirei férias. Nunca tirei férias. Em uma reunião hoje, ele falou para os pastores, o pastor que fica pensando em passear, está mal com Deus. Perdeu o chamado. Então, pastor, você que está aí na Ilude, na igreja do Valdemijo, você que está aí nessas instituições, o teu líder, ele não quer que você pense em ter uma casa, ter um carro, ele não quer que você pense em estar passeando, ele quer que você saia da instituição, aliás, do seu apartamento, que não é seu, na verdade, né? A instituição que paga, vai do seu apartamento para a instituição, e da instituição para o seu apartamento. E assim, vira um ciclo vicioso, ele não quer que você pense em outra coisa a não ser a arrecadação. Ele não quer que você pense em viver a vida, né? Viver a vida com a sua família, com os seus filhos, sair com os seus filhos, não. Eles querem que você fique 24 horas por dia fazendo aquilo que eles querem. aquilo que eles querem. É isso. Então, o Didi disse que nunca tirou férias. Será mesmo que o Didi nunca tirou férias? Não. Na verdade, ele não precisa tirar férias. Ele não precisa tirar férias. Alguém conhece? Alguém já viu essa fotinha aqui? Hã? Alguém já sabe quem é que está ali nessa foto, tomando uma cervejinha? Estilo Vindizel? Estilo Velozes e Furiosos? Estilo Velozes e Furiosos? Com a sua corona, né? Está aqui, ó. Tomando uma corona, tomando uma cervejinha. A cerveja que o Vindizel faz propaganda no filme Velozes e Furiosos. Então, o Didi disse que nunca tirou férias. Sabe por que ele nunca tirou férias? Porque ele não precisa tirar férias. Ele tem férias permanente. Ele já tem férias permanente. Ele não precisa de... Vou pegar oficialmente de férias. Não. Se ele quer agora, ele pega o jatinho. Vai lá para Miami, no seu apartamento de mais de 9 milhões. Ele pega o seu jatinho. Ele vai para Cancun. Ele vai para Portugal. Ele vai para a Europa. Onde ele quiser. Sabe por quê? Porque você, pastor, você deu e dá essa condição para ele até hoje. Em reunião, ele vai e faz reunião e ri da sua cara. dizendo que nunca tirou férias. Chamando você de idiota, de burro, de tapado por tabela. Achando que você não está nem aí. E acredita que ele é uma pessoa de Deus. Enquanto ele vive a vida adoidado, enquanto ele vive a sua vida com o dinheiro que é enganado, que ele engana as pessoas, engana as pessoas usando as escrituras, o Didi é muito esperto. Aí quando faz uma reunião, ele chega para você, pastor, e diz assim, se você pensar em passear, se você pensar em viajar, se você pensar em ter um carro, se você pensar em ter um apartamento, se você pensar em ter uma casa, aí ele coloca na sua cabeça, dizendo o quê? Você não tem o chamado. Você não tem o chamado. Você tem que ser um zé ninguém, para quando você pensar em sair, você lembrar, poxa, não tenho nada. Então, você vai ficar na minha mão, e eu vou fazer você arrecadar muita grana até o último dia, até você cansar e sair de vez. até você cansar e sair. Daí ilude, ilude, uma igreja fictícia, tá, gente? Tá? É uma igreja fictícia, essa história é fictícia, essa história, se servir o chapéu para alguém, use. Tá? Esse canal aqui, estamos contando histórias, estamos contando histórias, é mais uma historinha, o Didi, o Didi, ninguém quer esse Didi, não é verdade? Então, você tem que olhar para a sua vida, e ver quem você está servindo. Qual é o doutor que você está amontoando, para você mesmo, né? Desviando-se da verdade, voltando-se à fábula. Qual é o doutor que você, quem é que você está servindo? Quem é que você está ajudando? Quando é para você ter alguma coisa, você não pode ter, mas o teu líder pode, nossa, né? O teu líder pode ter tudo o que ele quer, ser milionário, ser bilionário, mas você não pode. Aí você perdeu o chamado. Não é verdade? Hã? E ele que usa todo o dinheiro que você arrecada? Você, arrecada, usa o dinheiro para comprar as coisas para benefícios próprios. Hã? O que está acontecendo? Onde está o fio da meada? Onde é que está? Pense, raciocine, raciocine, pastor. veja o que está acontecendo, no que você está se tornando, em quem você está se baseando e em quem você está crendo. Hum? Será que você está fazendo a vontade do Criador? Será que você está fazendo a vontade do Criador? Enquanto o seu líder sai para dar voltinha de iate, tomando corona, tomando cerveja, curtindo a vida com o dinheiro das pessoas, então, você está aí arrecadando para ele usufruir desse dinheiro. usando pessoas usando pessoas para tirar tudo dela, usando pessoas para elas serem manipuladas e é isso que acontece. pense bem. Enquanto você está aí sofrendo com, muitas das vezes, com a ajuda de custo, que é uma miséria, muitas das vezes, seu filho tendo que ficar um mês no colégio, dois meses em outro, três meses em outro, você não tem dinheiro para estar arcando com tudo, o seu líder, o seu líder fica dando voltinha de iate, fica dando, fica fazendo as festas, as festinhas com o dinheiro do povo. Porque no templo que ele construiu, ele simplesmente desce com o helicóptero, pega o dinheiro, tem vídeos na internet, aí é só procurar. Eu não estou falando besteira aqui. Desce com o helicóptero, os pastores vão lá encher com malas e malas de dinheiro e leva, sabe lá, Deus para onde. Quando a Dondoca quer também descer ali, porque lá tem uma mansão em cima desse templo, ela desce com o helicóptero, desce lá com o helicóptero, desce também. Quando quer sair? Sai. Quem é de vocês, membro, pastor, que consegue estar andando de helicóptero toda hora? Ah, mas eles são os donos, eles podem, eles têm que andar, porque eles têm que fazer missão. Continue pensando assim. Continue. Nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. Tá bom? se você tiver um relato, me envia através do rede rock 2013 arroba gmail.com Eu terei o imenso prazer em estar lendo o seu relato aqui. Envie ele pra mim. Envie o seu relato. Tá? Que eu farei um vídeo. Ah, eu não quero me identificar. Não vou te identificar também. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não ativou as notificações, ative. E dê muito like para ajudar no compartilhamento da mensagem. Das histórias aqui, das histórias contadas, que com certeza vai abrir a mente de muitas pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.